Mais uma semaninha acabando e vocês já sabem o que eu vim falar, né? Pra quem é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e toda semana eu conto aqui no Boletim Leão Group o que alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo noticiaram sobre os Estados Unidos na última semana. Apesar da comemoração da independência do coronavírus no dia 4 de julho, dia em que também é celebrada a independência dos Estados Unidos, o país ainda não está fora de perigo. Essa é a última informação dada pelo diretor do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e publicada no The New York Times. Durante um briefing com membros da Casa Branca nessa quinta, dia 22 de maio, ele destacou que há uma grande preocupação com a variante Delta, que é muito contagiosa e está se alastrando rapidamente. O diretor do CDC praticamente implorou que as pessoas não vacinadas levem a variante Delta a sério. Nessa mesma ocasião, funcionários da Casa Branca anunciaram que vão gastar mais de 1 bilhão e meio de dólares em testes e outras medidas de combate à Covid, principalmente em áreas de alto risco, como prisões e abrigos. Vamos falar agora de economia? Eu contei aqui em outra edição do boletim que os Estados Unidos estão lidando com uma forte inflação. O presidente Joe Biden disse em um discurso essa semana que não acha que ela será duradoura. Ele disse que, de certa forma, essa alta dos preços já era esperada durante esse período de reabertura econômica pós-pandemia. E não é só ele que pensa assim não, viu? O presidente do Fed, o Banco Central americano Jeremy Powell e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, deram declarações na mesma linha. Eles acreditam que, em alguns meses, a inflação deva recuar. A primeira-dama dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou para Tóquio, onde estão acontecendo as Olimpíadas. Essa edição, por causa da pandemia, não será aberta ao público. Mas os líderes de alguns países foram convidados a marcar presença no evento. Essa é a primeira viagem internacional de Joe Biden desde que o marido assumiu o governo. Ela chegou ao Japão na quinta-feira, dia 22, e durante os cinco dias que ficará em Tóquio, a primeira-dama terá uma agitada agenda diplomática e conferências virtuais com os atletas americanos que estão lá competindo. De vez em quando, eu conto aqui alguma história de sucesso de algum brasileiro nos Estados Unidos para nos inspirar. Sabe o Gil do Vigor, aquele que participou do BBB? Então, o economista, que agora é apresentador de um quadro na Rede Globo, foi aprovado em duas universidades americanas para cursar o PHD. Ele escolheu fazer os estudos na Universidade da Califórnia e essa semana contou que já está praticamente de malas prontas porque viaja para lá no mês que vem. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que ter um PHD é chiquérrimo. Um PHD americano, então? Então, imagina só, vou aproveitar o gancho dessa notícia para lembrar que se você quiser fazer como o Gil e se mudar de Malicuia para a terra do Tio Sam, vem trocar uma ideia com a gente. A Leão Group tem mais de 10 anos de experiência no mercado imigratório e nós, com certeza, poderemos te indicar o melhor caminho. Por hoje é só, gente. Um ótimo fim de semana, um beijo grande e até o próximo boletim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho